Olá pessoal, bem-vindos a primeira aula de Data Snap, ou falando bem no português, Data Snap, no Delphi, acabei de lançar o meu curso de Delphi 10 Seattle, que foi show de bola, mostrei a parte de FireDark, FireMonkey, criação em multidevices, livebinds, notificações, muito legal esse curso aí, fiquei feliz pela repercussão que teve, fiz um vídeo no Facebook, aqui teve mais de 15 mil visualizações, mais de 600 curtidas, mais de 300 compartilhamentos, criei um grupo em que eu botei as primeiras aulas gratuitas, tem quase 400 alunos aí neste grupo, tá certo? Então muito legal mesmo, e agora é o meu curso aí de Data Snap, tá ok para vocês? Uma pequena introdução aí, então, deste curso que a gente vai estar vendo, o que é o Data Snap, o Data Snap, então ele é uma tecnologia que fornece a capacidade de você criar aplicações client-server, né, que se comunica através da internet ou localmente, então tu pode ter lá, por exemplo, eu posso ter aqui um computador, aqui tem uma imagenzinha, depois eu vou estar falando, para ter um computador que é o teu servidor, e todos os teus outros clientes, estão acessando os dados daquele computador servidor, tá certo? Então, na verdade, o que acontece? Muitas pessoas criam uns aplicativos, tá certo? Em que cada cliente está acessando, então, remotamente, o banco de dados que está lá em um servidor, só que o servidor, na verdade, ele não está controlando os clientes, ele não está visualizando, por exemplo, quantas requisições aquele determinado cliente acessou, outra coisa, você tem que ter, por exemplo, vamos supor que tu cria um sistema com acesso a dados, a banco de dados, vamos dar um exemplo aí, sei lá, do Firebird, certo? Então, tu instala no servidor, mas nos computadores clientes, tu tem que instalar também lá o cliente, certo? O interface, o Firebird cliente, por exemplo. Então, se você tem um servidor, se você tem um servidor de verdade, não importa se localmente ou se na internet, aqueles teus clientes, eles nem precisam ter o banco de dados instalado, porque quem faz tudo isso é o servidor, tá certo? Vocês vão ver que isso aqui é completamente diferente de tudo que eu já ensinei aí nas videoaulas e olha pessoal o que, eu já fiz aqui, seis cursos de Delphi, né? Aqui, Delphi 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o Seattle agora. Então, muitas aulas e este é completamente diferente de tudo o que eu já ensinei. Então, realmente, client serve, muito legal mesmo. E a principal característica é a capacidade do aplicativo cliente para chamar métodos que são implementados lá no servidor. Então, lá no servidor, a gente vai criar os métodos, certo? E cada cliente vai acessar esses métodos que foram colocados lá no servidor. E esse servidor pode estar lá na internet, pode estar lá na Amazon, lá no servidor da Microsoft, lá em qualquer outro servidor, tá certo? Então, o DataSnap, ele vai gerar automaticamente a interface necessária para o cliente se comunicar com o servidor. Ou seja, pessoal, eu crio um... uma parte que vai ficar no servidor. Eu vou criar uma outra parte do meu programa que vai ficar no cliente. E eles vão se comunicar. O DataSnap, ele fornece essa interface necessária para fazer essa comunicação. Então, aqui na minha esquerda, na minha direita, que nós temos, por exemplo, aqui, eu tenho aqui os bancos de dados. Acessa o servidor, tá certo? Aqui vai estar o meu DataSnap, tá ok? E aqui estão os meus dispositivos. Pode ser o quê? Pode ser o computador, pode ser o Mac, pode ser um celular, pode ser um iPhone, enfim. E vai estar acessando esse DataSnap, que seria esse private, público, internos. Seria isso aqui, então. É como se fosse, então, aqui o meu DataSnap, que vai acessar o banco de dados, tá ok? Ou seja, pessoal, isso significa o quê? Eu posso criar uma aplicação, botar no celular, ou seja, o celular vai acessar esse DataSnap aqui, que vai acessar o banco de dados. Ou seja, então não precisa se preocupar, porque o meu celular não tem driver para banco de dados. Não tem que se preocupar com essa parte do banco de dados. Tudo isso aí fica tudo com o servidor, tá ok? O que mais aqui? DataSnap, então, implementa tecnologia Midway, ou seja, agrupando tecnologias entre a aplicação final e o seu fornecedor de dados. Isso é uma coisa muito interessante, que, na verdade, é o que eu vinha falando até o momento, né? Uma das principais características é que ela é rápida para construir, rápida para implementar, implantar e rápida na sua execução. Pessoal, vocês vão se impressionar e eu vou mostrar na prática, por exemplo. Ah, vou criar um servidor que vai estar hospitado lá nos Estados Unidos. Vocês vão ver, pessoal, que na hora de eu se executar aqui, é instantâneo. É instantâneo, né? Ele verifica, o servidor lá analisa, responde e você recebe aqui na hora. Então, é muito interessante. Eu já fiz isso aqui, né? Já testei bastante, usei bastante para poder ensinar para vocês. Então, fiquei realmente impressionado. Muito legal mesmo. Bom, a última versão era compatível com versões exteriores com abordagem com, de com. E agora, então, pessoal, você consegue fazer isso aí tudo através, então, de TCP e IP e também de HTTP e HTTPS. Então, tudo isso aqui pretendo estar mostrando neste curso, ok? Também vou estar utilizando aí o file DAC para acesso a dados. Então, ou seja, vocês só vão ver coisas realmente interessantes. Então, o cliente e o servidor não precisam ter sido criados na mesma linguagem. Significa uma coisa, significa o quê? Tu tem um servidor, né? Tu criou lá no Delphi. Só que o teu cliente, tu criou aqui no C++. Não tem problema nenhum, porque ele é acesso, o cliente vai estar acessando o servidor, independente de que linguagem que ele foi feita, tá ok? O Datasnap é uma tecnologia, então, Delphi, que permite o desenvolvimento de aplicações multi-tier. Ou seja, pessoal, ele é para múltiplas camadas, é mais de uma camada. Com isso, vai conseguir separar, então, esse programa em várias partes, né? Como parte de apresentação, tua camada de negócio, lógica, regras de negócio, tá ok? Aqui temos uma visão geral em alto nível, que é mais ou menos o que eu tinha mostrado antes. Isso aqui eu tirei do próprio site da embarcadeira. Aqui nós temos, então, aqui, por exemplo, o banco de dados. Aqui nós teremos o Datasnap, certo? E aqui, então, através do com, ou do TCPIP, ou do HTTPS, usando até mesmo o filter, então, você vai conseguir, então, ter acesso à tua aplicação, ou web, através do JSON, o JavaScript, por exemplo, estar mostrando isso aqui também, tá certo? Então, tu vai ter tua aplicação, certo? Que vai via TCPIP, por exemplo, ou com o HTTPS, e acessa o Datasnap, que esse cara vai lá no banco de dados, pega as informações e retorna para o teu cliente, tá certo? Beleza? O teu cliente pode ser aqui a aplicação do desktop, pode ser ali uma página web, enfim. O que mais que eu poderia falar para vocês aqui? O Datasnap possibilita o cliente para se comunicar de forma segura com o servidor, usando transferência segura de JSON, certo? Controle de dados sobre TCPIP e HTTP, que é um pouquinho do que eu já tinha falado antes. Tu pode estar definindo, então, filtros em ambas as extremidades, ou seja, tem um filtro lá no servidor e outro aqui no cliente, então, para você colocar mais segurança e tudo mais. E para finalizar aqui, então, a tecnologia Datasnap oferece a possibilidade de notificar de forma assíncrona. O que é isso? Qualquer cliente envia e recebe dados sem precisar estarem ordenados, ou seja, sem precisar estarem sincronizados. Então, o Datasnap faz isso sem precisar que ele esteja sincronizado, ter uma ordem de envio, não. É de forma assíncrona. Então, todas as explicações clientes sobre as alterações feitas no servidor, ok? Ou seja, qualquer mudança que você fizer no servidor, os clientes serão comunicados na hora. Sendo que os clientes não precisam chamar qualquer um dos métodos do server, por exemplo, para verificar alguma mudança. Em resumindo, então, o servidor enxerga todos os clientes que se conectarem a ele, podendo matar o cliente e definir regras como tempo e número de direções. Então, eu, no servidor, não consegui saber quantas vezes aquele computador lá, aquele cliente tentou acessar ou enviou informações, ok? O que ele tem aqui? O Datasnap clássico, ele possui pelo menos três componentes, que é o TDS Server, que na verdade é o servidor em si. Ele gerencia a criação e o tempo de vida da comunicação, o client-server. O TDS Server Class, que é usado para especificar uma classe do lado do servidor da aplicação, no evento onGetClass, tudo isso que a gente vai estar vendo na prática, com métodos que podem ser chamados a partir do cliente. Então, lá no meu servidor, através desse método aqui, eu consigo definir uma classe que o cliente poderá estar chamando e executando os dados, ok? No cliente, lá no computador do cliente, esses métodos do servidor podem ser chamados através do DBX SQL Connection. E por último, então, o server de transporte, que é usado para transportar os dados entre o cliente e o servidor. Então, pessoal, é claro, esse último slide aqui, tu lendo sim na teoria, não significa nada, de repente, para ti. Nada como ir para a prática, né? Então, isso aqui tudo a gente vai estar fazendo a partir de agora, realmente, na prática, aqui no DELF 10 Seattle, tá ok? Claro que como pré-requisito, peguem esse meu curso que eu já fiz, de DELF 10 Seattle, que vai ser necessário para vocês poderem, então, aproveitar melhor o curso, tá ok? Um abraço, até mais.